Lindo, lindo, lindo E nós voltamos com o nosso programa Cidinha Veiga e Convidados Direto aqui do restaurante Feijão de Coda A casa mais nordestina, né gente? Comida deliciosa, tudo de bom Vamos receber esse grande talento Esse homem é um dos maiores compositores Uma pessoa que eu tenho uma admiração fora do comum Além do ser humano maravilhoso que ele é Vamos receber Praense Aqui só toca sucesso Lançamento aqui do BRI Praense Perdidos na areia, numa noite quente Na praia somente, nós dois te atuam A brisa era morna, o mar agitado E ali do meu lado, você semilua Seu corpo brilhando na areia estendido Apenas vestido com um fio dental A praia deserta pra nós era o céu Seu corpo era o meu e eu era o sal Colando na areia, sob a lua cheia O prazer foi total Meu Deus, que loucura Aquela escultura era mesmo real Colando na areia, sob a lua cheia O prazer foi total Meu Deus, que loucura Aquela escultura era mesmo real Sucesso, sempre sucesso Perdidos na areia, numa noite quente Na praia somente, nós dois te atuam A brisa era morna, o mar agitado E ali do meu lado, você semilua Seu corpo brilhando na areia estendido Apenas vestido com um fio dental A praia deserta pra nós era o céu Seu corpo era o meu e eu era o sal Colando na areia, sob a lua cheia O prazer foi total Meu Deus, que loucura Aquela escultura era mesmo real Colando na areia, sob a lua cheia O prazer foi total Meu Deus, que loucura Aquela escultura era mesmo real Aqui só toca sucesso Esse aconteceu comigo Fio da Pinga Fui assistir um rodeio E lá bebi pra desgrama E você aproveitou Para me levar pra cama Aproveitou do bebinho E acabou enchendo a pança E agora diz pro juiz Que eu rejeitei a criança Você diz que eu fiz um pio Que é o focinho meu Se eu fiz foi sem querer Foi a pinga, não fui eu Mas me mostra esse orelhudo Barricudo e nariz fino Se for assim é meu mesmo E eu assumo esse pepino Meu salário leva um baque Meu salário leva um baque Meu salário leva um baque Mas eu assumo nem que eu me lasque Você diz que eu fiz um pio Mas não traz para eu ver Você não tem pio algum Já vieram me dizer Você quer a minha grana Mas não sou tão bobo assim Pode parar de pensar Que o meu dinheiro é capim Você diz que eu fiz um pio Que é o focinho meu Se eu fiz foi sem querer Põe a pinga, não fui eu Mas me mostra esse orelhudo Barricudo e nariz fino Se for assim é meu mesmo E eu assumo esse pepino Meu salário leva um baque Meu salário leva um baque Meu salário leva um baque Praense Tudo bem meu amor? Me ogra Eita coisa boa Bom te encontrar aqui sempre no nosso palco Obrigadão Fico ansioso como se chama eu pra mim Mas chega o dia logo pra me aparecer Oh coisa boa Pra mostrar a beleza E hoje eu estou mostrando aqui O lançamento segundo praense Ah vou mostrar Segundo volume Olha que beleza Tá aqui Solo né Segundo volume do praense Flor de da pinga Fio da pinga é isso? Fio da pinga Fio da pinga Olha sugestivo né Se você errar tá danado Pode errar Muito bom pra esse sucesso Então eu fiz sete duplas Sertanejas Sete duplas caipiras Mas agora nessa altura do campeonato Resolvi fazer solo Não sei se o povo aceita ou não Mas eu tô no meio dos seis Tá muito gostoso Tá muito bom Vocês gostaram ou não gostaram? Gostaram Olha lá Todo mundo gostou Eu só fiz o disco solo Pra mim tá no meio dos seis Tá sempre com os amigos Nessa altura Isso é maravilhoso É muito bom Obrigado Obrigado Você deixou o telefone pra show? É verdade Vamos falar ele Vamos faturar É 984848807 Fala comigo mesmo né Então tá aí Fala com a Proense Ou fala com a nossa produção Que tá tudo em ordem Tá bom gente? Muito obrigado Proense Sucesso aí no novo trabalho Tá bom? Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade MJ Lubrificantes Super Troca de Óleo e Filtros Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade em Guarulhos Fone 2414-1104 2414-3133 Site www.mjlubrificantes.com.br Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara num local aprazível Apenas 40 minutos de São Paulo em Atibaia O segundo melhor clima do mundo Ampla área para o seu churrasco Lazer, piscinas, playground e muito mais Para o seu fim de semana e temporadas Sorriso e Companhia Unidade 2 O melhor para o seu lazer Música 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 Legenda Adriana Zanotto